Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria E se a porta estivesse aberta Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato de Seus olhos Seus olhos Vão 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 Como pode me amar Deus sabendo que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar a você? Como pode me amar Deus? Sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar a você? Como pode me amar Deus? Sabendo que eu me fecharia Quando você quiser sentar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que arrem em teu coração E não se pode conter Como uma flecha Que estoura em meu peito Quem me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo Contatos de seus olhos Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Me leva pra casa De encontrar De braços abertos De braços abertos Em meu lugar Em meu lugar De braços abertos De braços abertos De braços abertos Amém.